Música Duas em cada dez crianças brasileiras já ficaram ou vão ficar deprimidas E a média é mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde Mas o problema aqui é mais grave porque os sinais de depressão infantil Passam muitas vezes despercebidos aos pais e até a muitos pediatras E nós temos mania de remédio para resolver os problemas Os sintomas são insônia, apatia, comportamentos autodestrutivos De uma doença que ataca inclusive recém-nascidos Bem, temos hoje aqui o Dr. Roberto Santoro Que é presidente do Comitê de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro Obrigado pela sua presença E a gente vai tratar de um tema extremamente relevante Para os pediatras, para os familiares Quando a depressão não é diagnosticada com rapidez Pode tornar-se crônica e deixar cicatrizes profundas Que interferem não só na infância, mas na adolescência e na vida adulta Da pessoa, é assim mesmo que funciona? Quer dizer, quando não diagnostica precocemente, tem repercussões? Com certeza, principalmente porque interfere no desenvolvimento da criança E isso pode gerar uma série de problemas Quer dizer, a criança é um ser em desenvolvimento Qualquer coisa que interfere seriamente no desenvolvimento Criaria problemas, obviamente, para o resto da vida Então é fundamental o diagnóstico precoce Fundamental O problema é que quando diagnosticada a depressão Os profissionais de saúde ficam diante do dilema de usar ou não antidepressivos É um problema cada vez mais evidente no Brasil Onde aumenta cada vez mais o uso desses medicamentos por crianças Os antidepressivos devem ser usados apenas em casos graves E quando o esforço dos pais e da terapia não fazem o paciente melhorar Essas drogas são perigosas Adverte o psiquiatra Salvador Célia Do Departamento de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Pediatria Dependendo da idade, interfere na maturação do cérebro E há muitas suspeitas, ainda mal avaliadas Sobre danos potenciais ao sistema nervoso E ao sistema cardiológico da criança O que o senhor tem a dizer a respeito disso Dessas implicações do uso Dessas efeitos colaterais As medicações devem ser usadas somente com muito critério O que nós sabemos é que existem algumas medicações Que funcionam bem para a depressão dos adolescentes E menos bem para a depressão das crianças E que as depressões na infância e na adolescência Muitas vezes respondem a intervenções familiares e psicoterapia De forma que para os casos leves e moderados de depressão Não se recomenda que se usem essas medicações Essas medicações devem ser usadas só realmente nos casos mais graves Segundo o psiquiatra Guilherme Toledo Do Hospital Miguel Couto, no Rio Os laboratórios acenam com drogas milagrosas Que a propaganda apresenta como soluções Mais fáceis e mais rápidas para a depressão Pode ser que sim Mas certamente não será A que atende melhor aos interesses da criança Não é, meu irmão? Com certeza Porque diante de um quadro qualquer Na área, vamos dizer, emocional de comportamento Você tem que fazer uma avaliação completa Verificando quais são as condições de vida dessa criança Quais são as condições da família Enfim, quais são as questões psicológicas Com que essa criança está se deparando E isso faz parte dessa avaliação completa Também uma intervenção que seja completa A intervenção medicamentosa Ela é uma intervenção no mínimo parcial E só deve ser usada realmente de uma maneira muito criteriosa Além disso, um outro problema É que há uma pressão muito grande Da indústria farmacêutica Para que se aumente cada vez mais o uso de medicação E essa pressão passa Por fazer com que o não especialista Diagnostique e medique Isso é uma distorção muito grave Porque somente o especialista tem A sutileza e o refinamento clínico Para poder fazer o diagnóstico É importante a gente saber Que o diagnóstico psiquiátrico É um diagnóstico essencialmente clínico Não existem exames que comprovem o diagnóstico O diagnóstico é feito a partir Da história que o médico colhe E da observação do comportamento da criança De forma que é preciso ter experiência Para você poder fazer um bom diagnóstico O que parece estar faltando É uma reflexão maior Sobre o estilo de vida que estamos vivendo Sobre o meio ambiente que estamos oferecendo Às nossas crianças Sobre o de respeito A elas como indivíduos Às suas necessidades básicas Às seus direitos fundamentais À satisfação À proteção Ao prazer e à felicidade Essa questão do meio ambiente Da questão da genética Do potencial de cada um Quanto cada um interfere realmente No desenvolvimento do quadro de depressão Como na maior parte dos quadros psiquiátricos O problema mental que a pessoa possa apresentar É uma resultante de fatores constitucionais Genéticos E interação com fatores ambientais Obviamente pessoas que têm Uma carga genética maior Para apresentar o problema Precisa de menos fatores ambientais Para que o problema se desencadeie Mas os fatores ambientais Sempre são importantes Até para que Ou se o problema se desenvolve ou não Em alguns casos O problema pode não se desenvolver O que nós sabemos É que a concordância em gêmeos idênticos Para a depressão Quer dizer Se um gêmeo tem uma depressão O outro tem um risco de 50% De ter depressão também O que mostra que há uma influência genética importante Mas ao mesmo tempo Os fatores ambientais fazem diferença A situação fica mais grave Porque falta até o básico A proteção à gestante E para evitar a depressão infantil Devemos começar pela proteção à gravidez da mãe É preciso respeitar o calendário de exames pré-natais Ainda ajudá-la a desenvolver afeto Ao feto Orientá-la Dar informação necessária e suficiente Para que se possa criar um ambiente Sadio Saudável Não depressivo A grávida deprimida Já deprime o seu bebê Ainda na barriga Como é que isso acontece? Existem hoje alguns estudos Que mostram que há Vamos dizer assim Interferência Já Vamos dizer No feto Na barriga Por conta De uma série de substâncias Que circulam Relacionadas ao estado emocional da pessoa Então por exemplo Uma grávida submetida A situação de estresse Pode ser estresse físico ou mental Ela aumenta níveis De certas substâncias circulantes Que interferem no desenvolvimento do bebê Alguns estudos já mostram isso De forma que realmente Um cuidado preventivo Que se pode fazer Para qualquer problema mental Que possa existir Seria começar já Na gravidez A mãe com depressão Pós-parto Deprime o seu bebê E pelo menos 15% De todas as mães Sofrem desse tipo de problema Enquanto 35% Ficam deprimidas Sob uma forma mascarada Isso significa Que os bebês deprimidos Podem chegar a um em cada quatro Como evitar Números tão altos? Pô Roberto É importante A gente perceber Que a gravidez E o parto São uma pressão Muito grande Sobre a mãe Uma pressão biológica Por conta de todas as Modificações corporais Hormonais E uma pressão grande Também psicológica Porque ter um filho Exige da mulher Uma mobilização Para cuidar desse filho De forma que Pessoas com fragilidades Elas vão apresentar Problemas nessa fase Que podem chegar A quadros depressivos Às vezes quadros depressivos Graves Em que a pessoa pode Inclusive ficar psicótica E há muitos casos Em infanticídio Que acontecem Por mães que estão deprimidas Mesmo que não chegue A esses extremos A depressão Cria problemas muito sérios E é um fator de risco Para que a pessoa Desenvolva Para que a criança Ao longo da vida Desenvolva transtornos mentais Quer dizer Filhos de mães deprimidos Têm um risco aumentado De desenvolver vários Transtornos mentais Mas não só depressão Ao longo da vida De forma que o trabalho Tem que ser um trabalho De observação cuidadosa Dessas mulheres Todas as mulheres Que estão Vamos dizer assim Nessa fase de gravidez E vão ganhar seu filho Para se verificar Se elas estão Desenvolvendo bem Essa gravidez Inclusive em termos Psicológicos Quais são os sintomas Da depressão infantil? Os sintomas da depressão São mais ou menos Semelhantes em todas as idades Em primeiro lugar Fundamentalmente O que se chama De humor deprimido É a pessoa ficar triste Desanimada Com pensamentos negativos Mas diferente Da tristeza comum É uma tristeza Que não melhora Com situações Que em geral Tiram a pessoa normal Da tristeza Então você oferece O brinquedo novo Para a criança Você oferece Uma viagem Um passeio E a criança Continua desanimada E triste Outra coisa Muito comum É a falta de vontade De fazer as coisas E a falta de prazer Com as situações Da vida Então a criança Ou adolescente Ou adulto Não conseguem ter prazer Com nada Faz parte Então do quadro depressivo Isso Além disso Outras características São uma visão negativa Da vida e do futuro Uma visão de si mesmo Negativa Sentimentos de culpa Muito intensos Sentimentos de desvalorização Pessoal É muito comum A criança dizer Eu sou ruim Eu não sirvo para nada Ninguém gosta de mim Etc É muito comum também Você ter irritabilidade Em crianças Menos comum Em adultos Em crianças e adolescentes Em vez de humor deprimido Você pode ter humor Mais irritável A criança fica aborrecida Ou perde a paciência Com coisas mínimas E além disso Há outros sinais E sintomas De outras ordens Cognitivo Por exemplo Dificuldade de concentração Desatenção Então a criança Começa a ir mal Na escola Porque está com Quadro depressivo É comum também Alterações Na parte somática Então perda de peso Ou é uma incapacidade Da criança De ganhar o peso Esperado Para uma determinada idade Muito comum Na depressão Em todas as idades Em adultos Você encontra depressões Atípicas Em que você tem Ganho de peso Mas em crianças O mais comum É a perda de peso Ideação suicida Que é mais comum Na adolescência Mas que você pode Encontrar também Em crianças Quer dizer Vontade de se matar Chegando a planos Que podem ou não Ser executados O que é uma situação De risco Que a gente precisa Estar atento Para que isso não aconteça Existem também Outros sinais E sintomas Menos comuns Problemas gastrointestinais Queixas de dores No corpo Dor de cabeça Dor nas costas Que podem aparecer Em qualquer idade Deixa eu te perguntar Uma coisa Você falou em relação A criança Quando tem depressão Que ela pode ter Uma falta de atenção Na escola Não é? E isso pode Porque tem Infelizmente Ficou na moda Lógico que a gente É bom Porque se faz Até mais diagnóstico E tal Mas se faz Muito super diagnóstico Muitos diagnósticos Que não são verdadeiros Pode ser confundido Então Às vezes a criança Ter depressão E aí ela tem Um déficit de atenção E se achar Que ela tem um TDAH Um transtorno de déficit de atenção Com certeza Para um profissional Que não está atento A essas questões Pode acontecer Com uma certa frequência Inclusive porque Esses dois sintomas Característicos Do déficit de atenção E hiperatividade Que é a desatenção E a hiperatividade Eles são inespecíficos Então uma série De transtornos mentais Podem gerar Quadros semelhantes Ao déficit de atenção E hiperatividade E aí equivale A experiência clínica Do profissional Muitas vezes Se você usa Essas entrevistas Padronizadas Ou checklists Você faz o diagnóstico De déficit de atenção E hiperatividade Mas o problema de base Pode ser outro Pode ser um quadro Psicótico incipiente Pode ser uma depressão Então é preciso Ter sensibilidade clínica Para poder realmente Distinguir essas coisas A inglesa Lynn Murray Fez uma longa pesquisa Dentro do tempo E descobriu que Dez anos depois de nascidos Os filhos de mães depressivas Tinham problemas De sociabilidade E de aprendizagem Essa pesquisa Foi confirmada Foi confirmada Nós sabemos Nós lidamos hoje Na área psiquiátrica Com fatores de risco Para transtornos mentais Os principais fatores De risco Para a pessoa desenvolver Transtornos mentais Ao longo da vida São Presença de transtorno mental Nos pais É um fator de risco Fundamental Principalmente na mãe Então depressão materna É fator de risco Para você desenvolver Transtornos mentais Ao longo da vida É a perda precoce Do cuidador Da mãe por exemplo A morte de uma mãe Fator de risco Para a depressão E também para outros Transtornos mentais É situação Sócio-econômico Cultural ruim Não é? Em que a pessoa Se vê submetida A situações De pressão psicológica Ou pressão biológica Mesmo fome Fome Necessidade Miséria Violência Presença de violência Na vida da criança Agressão física Violência psicológica Todos esses fatores São fatores Que estão associados A problemas mentais Ao longo da vida Vamos fazer um breve intervalo E já voltamos Com a escola de pais Muitos acidentes na infância São resultado De um estado depressivo Que um dos sintomas Da depressão É o comportamento Autodestrutivo O que fazer nessa situação? É interessante a gente pensar Que esses acidentes Realmente são mais comuns Em crianças deprimidas Mas não só Por um mecanismo De um comportamento Autodestrutivo Mas também Há outras coisas Que poderiam Motivar esses comportamentos Por exemplo Chamar a atenção Dos adultos Muitas vezes Esses comportamentos Que parecem Autodestrutivos São comportamentos Realmente Por conta De que a criança Sente que ela não Está sendo cuidada Suficientemente Então é como Se fosse um pedido De ajuda Existem alguns Estudos interessantes Eles fizeram uma pesquisa Com crianças Pequenas Um, dois, três Até quatro anos Que sofriam Intoxicações exógenas Quer dizer Ingeriam substâncias tóxicas Iam parar no pronto-socorro Por causa disso E eles mostraram Que a maioria Desses casos Talvez aí 80 a quase 90% Você tinha mães deprimidas Portanto Aquela situação Eram situações Em que a mãe Não cuidava Dos filhos Como deveria E talvez Essa ingestão De substâncias tóxicas Fosse uma consequência Realmente Dessa situação De depressão Da própria criança Uma criança Que se envolve Com frequência Em acidentes caseiros Deve ser observada Profissionalmente E por que É quase certo Que seja Uma criança Deprimida? Com toda certeza Quer dizer Você pode ter também Outras causas Para isso A criança Por exemplo Que tem uma dificuldade Motora Incoordenada E por isso Provoca acidentes Mas de uma maneira Geral A criança Que sofre Mais acidentes Do que a média É porque Ela não desenvolveu A capacidade De se cuidar Como deveria É interessante A gente pensar Que a capacidade De se cuidar A gente não nasce Com essa capacidade Ela é uma internalização Do cuidado Que a gente recebe Inicialmente Os pais Cuidam da criança E a criança Falta supervisão Sim, com certeza Falta supervisão E não só isso Os pais cuidando Bem da criança A criança passa Por imitação A cuidar de si mesma Se você não tem Modelos de cuidado Se você não recebe Um bom cuidado Você não se torna Capaz de cuidar De si mesmo Porque você aprende Pelo modelo De quem cuidou De você De forma que isso Abandono gera abandono Abandono gera abandono O abandono externo Gera autoabandono Com certeza Crianças assim Têm plena noção Do perigo Mas mesmo assim Assumem riscos Por conta da tendência Autodestrutiva Essas crianças São as que têm Tendência ao envolvimento Com bebida E até droga Muito cedo E que na adolescência São atraídas Por ideias suicidas É muito importante Criar um bom ambiente Para a criança Crescer com carinho Atenção Respeito Estímulos Criança feliz É difícil Ficar deprimida Tanto que o principal Tratamento da criança Deprimida Segundo a psicanalista Ruth Goldberg Deve ser a ludoterapia O tratamento Com brinquedos E brincadeiras Desenho Modelagem Pintura Criado por Melanie Klein Brincando a criança Pode recuperar O interesse Pela vida E superar A razão Do seu sofrimento Pergunta A ludoterapia Realmente ajuda A recuperação Dessas crianças Com certeza É interessante a gente pensar Que o brincar da criança É uma espécie de pensamento Exteriorizado A gente poderia dizer Que a criança Ainda não conseguiu Inteiramente internalizar O seu pensamento Então ela precisa Representar o que ela está pensando Então a via de acesso A criança É através do brinquedo Porque quando você está brincando Interagindo com a criança Você está na verdade Estabelecendo um diálogo Com a criança Em que a criança expressa O que vai na sua mente O que está passando dentro dela E você consegue Através desse meio também Se comunicar com a criança E ajudá-la a lidar Com as dificuldades Que ela está enfrentando Negar o sofrimento Ou tentar substituí-lo Por pílulas mágicas Não é uma solução Nem um bom caminho O que o bebê precisa É da mãe E do pai É do contato De estímulos Se ela está deprimida O ambiente fica deprimido O bebê se deprime E não se desenvolve Como pode E como deve Em resumo A criança não lida bem Com as suas emoções O resultado mais visível É um aumento Da agressividade Da violência externa E interna Contra os outros E contra si mesmo Não é por outro motivo Que os acidentes domésticos Cresçam tanto em todo o mundo É a depressão infantil Com seus distúrbios na fala Dificuldade de aprendizado Inapetência Insônia Choro fácil Gritos Depois Cada perda Que atingir Essa criança Será um sofrimento Muito maior Muito ampliado Comprometendo a qualidade De vida da criança Do adolescente E do adulto Por incrível que pareça Hoje Os bebês deprimidos Já podem ser atendidos Por psicanalistas Com sucesso Não é fácil explicar Como é que eles Entendem E recebem as palavras Dos psicanalistas Talvez seja o tom A atitude E é evidente a atenção Que o psicanalista Está dando O fato é que os bebês Reagem de modo Positivo Não reagem Roberto Com certeza É preciso entender Que esse trabalho De psicanálise Com bebês Ele se faz Com a família Na verdade Principalmente Com a mãe E com o bebê É um trabalho feito Porque o que acontece É importante a gente perceber Que o ser humano Ele nasce incompleto Deixado a própria sorte Ele não sobrevive Então Muitas das funções Que depois o adulto assume Elas têm que ser executadas Pelos cuidadores Em primeiro lugar Pela mãe É preciso portanto Que quando o bebê nasça A mãe consiga estabelecer Uma sintonia com o bebê Para que ela possa perceber Quais são as necessidades Do bebê E para que ela possa Atender essas necessidades A contento O bebê nasce Com uma série De necessidades vitais Que ele não tem capacidade De atender por si mesmo Então essa sintonia É fundamental Algumas mães Por uma série de questões Elas não conseguem Fazer essa sintonia Com o seu bebê Elas não conseguem Se colocar nesse lugar De pessoas que estão Em uma situação empática Para captar Porque o bebê Não comunica verbalmente Você precisa captar Através dos estados Corporais do bebê Aquilo que ele precisa E atender Então quando há Uma dificuldade Nesse processo A psicoterapia Pais bebê Ela funciona Para restabelecer Esse diálogo Para facilitar Essa comunicação Que na maior parte Do tempo É uma comunicação Não verbal Não é? Quer dizer A comunicação verbal Vai acontecendo depois E aí também Mais uma vez Por esse processo Que eu estava falando Para vocês Que é o processo De que a criança Vai imitando As ações dos pais E com isso Vai incorporando Aquelas ações E passa essa ação própria Então a mãe Vai caracteristicamente Descrevendo para o bebê O que está acontecendo Com ele A sua barriguinha está doendo Eu vou fazer uma massagem Olha a mamadeira Está chegando Etc O bebê aos poucos Por imitação Não é lá Por final Do primeiro ano de idade Começa a imitar Os sons que a mãe produz E aos poucos Aquilo passa a ser Uma maneira De ele se comunicar Passa a ser um discurso Que passa a ser dele Está dentro dele De forma que Se há falhas Nesse processo De conexão da mãe Ou se há falhas Nesse processo De verbalização Que a mãe faz Pelo bebê Uma série de falhas No desenvolvimento Do bebê Vão acontecer Que geram então Problemas na estrutura mental E que aí Futuramente Vão criar problemas Psicológicos Muitos estudos Indicam Que os bebês Já nascem Querendo comunicar E receber A comunicação E que fica Deprimido Principalmente Por conta Da baixa comunicação Com a mãe Ou com o pai O déficit emocional É que o faria Ficar deprimido A psicanálise De bebês No Brasil Ainda está Engatinhando Não é doutor? Com certeza Existe uma experiência Terrível Narrada por um cronista Chamado Salimbeno Na Idade Média Que ele dizia Que um rei Resolveu ver Qual era a língua Em que as crianças Falariam naturalmente Se elas não fossem Estimuladas A aprender uma língua própria Se elas começaram A falar hebraico Ou latim Enfim Então ele ordenou Que uma série de crianças Fosse separada Dos seus cuidadores E fosse atendida Por enfermeiras Que dariam todos os cuidados físicos Necessários para a criança Mas que não falariam Com a criança Com as crianças E o resultado Da experiência Terrível Foi que todas as crianças Morreram Não sobreviveram Porque provavelmente Ao impedir as pessoas De falar com a criança Ele cortava também Um canal de comunicação Não verbal Ou canal afetivo E as crianças Sem afeto Não sobrevivem Para quem não acredita Em psicanálise Ou na possibilidade De o bebê Ser atendido Cuidado O problema A depressão infantil Sadio Alegre Para que eles Possam estar à vontade E terem um bom desenvolvimento Emocional Doutor Roberto Ficou faltando dizer O que é a respeito De depressão infantil Eu acho que nós abordamos Basicamente Tudo que é de essencial Algumas coisas Que a gente poderia acrescentar Seria o seguinte Você já falou A frequência De depressão infantil É em torno De 1 a 2% Das crianças Você Em adolescente Você tem uma frequência Maior Em torno de 4 a 8% Dos adolescentes Ficam deprimidos É curiosamente Na adolescência Embora na infância Você tenha Número igual De meninos e meninas Deprimidos Na adolescência Começa a se desenvolver Um padrão Que você vê nos adultos É muito mais comum Em meninas Em adolescentes Em mulheres Do que em homens Em adultos também é assim Uma proporção De 3 para 1 Porque disso Nós não sabemos Assim com certeza Mas isso funciona Dessa maneira Um outro ponto Que é interessante Da gente dizer É que tecnicamente Não se usa Em termos das Novas classificações Psiquiátricas O diagnóstico de depressão Em bebês Esse diagnóstico Ele é restrito A crianças A partir da idade escolar Em alguns pré-escolares Você encontra Esses quadros Mais típicos de depressão Ainda pode encontrar Mais raramente Em bebês Bebês de mães deprimidas Por exemplo Existe um outro diagnóstico Que é mais ou menos Correspondente A depressão Nessa idade Que é o que se chama De transtorno reativo De apego Que são as reações Anormais Que uma criança Pequena Ou um bebê Pode apresentar Por conta De que o seu cuidador Não está Se relacionando Bem com ele Então existem Fundamentalmente Dois padrões O padrão De bebês pequenos A partir dos nove meses Até os três Quatro anos Você encontra Uma reação característica Que são aquelas crianças Que ficam Olhando assustadas Para o ambiente E se você se aproxima Elas se escondem Isso é um tipo A gente poderia chamar De um tipo de depressão Em crianças Um pouco mais velhas Você tem um outro padrão Que mostra Essas dificuldades De você ter uma ligação Exclusiva com o cuidador Que esteja afinado Com você Que é aquele padrão Que você encontra Muito comumente Em crianças e orfanatos Crianças com sociabilidade Fácil e superficial Em que você chega A criança se agarra a você Mas se você sai E vem uma outra pessoa Isso não faz diferença O que isso gera no futuro? Pessoas adultos Com dificuldade De estabelecer vínculos De estabelecer relações Realmente profundas E que se relacionam Com as pessoas Por uma questão De uso das pessoas Para cumprir Determinadas finalidades Pois agradecemos A participação Do doutor Roberto E encerramos aqui Mais um Escola de Pais Muito obrigado Música 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 Música